Presidente da Associação Comercial, Andrei Nogueira. Presidente, foi dito lá na reunião na sexta-feira que não haveria comércio aberto nessa segunda-feira. O que houve, presidente? Sim, Arcelio, nós estamos cumprindo o decreto do governador, isso é fato, isso é fato. O decreto do governador, o decreto da prefeitura, não tem ninguém abrindo seus comércios. E assim, uma coisa que eu quero dizer, deixar aqui bem claro, que o comércio não tem essa aglomeração que todos nos imaginam que tem, esse pessoal todo de gente na rua, entendeu? Então, assim, a gente precisa de abrir os comércios, tirar uma goteira, fazer uma troca da mercadoria, receber umas parcelas, que assim, todo mundo é sabedor que no interior a gente vende muito a prazo, muito aquele carnezinho, entendeu? Então, muita gente pedindo para a gente vir aqui pagar, a gente está aberto uma porta com dois funcionários. E assim, eu quero deixar bem claro aqui, que ninguém está descobrindo a ordem de ninguém, ninguém precisa ser preso. É uma porta com dois funcionários, com higiene, com balde de água, água e sabão para todo mundo lavar a mão. Assim, a conscientização nossa continua a mesma, não tem nada, mudou nada. A gente não pedindo ninguém para abrir, a gente não está fazendo, não está motivando ninguém, não está fazendo nada contra o governo, pelo contrário, a gente só está querendo pagar a folha de pagamento, dar sustento para essas pessoas, para os nossos funcionários. Que assim, e a partir de hoje, a partir de hoje, vai ser demissão em massa. Infelizmente, esse povo vai viver de quê? Vai comer o quê? Vai comprar o quê? Eu assisti a matérias suas falando sobre o mercado central. Então, nós precisamos dos nossos governantes, dos nossos políticos, irem nos ajudar, ajudar a população, o povo carente que precisa. A gente só está pedindo isso, o ser humano, o empresário, só está pedindo dignidade, trabalho e sustento para seus funcionários, para quem depende deles. É só isso que a gente pede, mais nada.